O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo questionou os aumentos nos salários dos vereadores de Rifaina. Com a macro região integrada em tempo real, a gente segue lá para Rifaina. E a população por aí está bastante revoltada com toda essa história ainda, não é, Fernando? Com certeza, André, a política movimentada aqui em Rifaina também, viu? Para vocês entenderem, pessoal, esse questionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele veio porque os aumentos dos salários dos vereadores, isso aprovado em outubro do ano passado, eles ultrapassaram o teto de 20% de um salário de um deputado estadual. O valor aprovado, para vocês entenderem, no ano passado era de R$ 6.954,00 para o presidente da Câmara e R$ 6.607,00 para os outros vereadores, isso aprovado em outubro do ano passado. O tribunal exigiu, então, essa mudança, isso foi feito, essa correção foi feita. O cenário hoje é o seguinte, o presidente vai receber R$ 6.600,00 e os demais vereadores vão receber R$ 6.000,00. Essa correção foi feita. Agora, André, qual é o problema? Isso já era uma questão problemática, só que essa correção, ela causou um novo problema. Isso porque tudo foi feito de forma muito rápida. Um dos vereadores afirmou para a gente que ficou sabendo desse projeto de resolução na sexta-feira e ele já seria votado na segunda. Inclusive, foi votado e foi aprovado. Nós conversamos, André, com o vereador que votou contra esse projeto. Ele afirmou que o regime de urgência, essa falta de discussão com a população, elas não se justificam, isto porque esses aumentos são válidos a partir de janeiro de 2025, a próxima legislatura. Vamos ouvir o que o vereador disse. O projeto aqui, ele entrou na sexta-feira. Ele teria que ter entrado na quinta. E para ser aprovado, ser lido, ter ficado em discussão, para ter publicidade do projeto, para ter transparência do projeto, para a população estar vendo. E nós estamos analisando, até mesmo as comissões, para estar analisando melhor o projeto, para poder, se precisa, fazer uma emenda. Porque se ele entra e fica aqui, eu seria a favor do projeto, que eu ia fazer uma emenda nele, para estar diminuindo, para estar colocando escalonado, conforme nós tínhamos discutido o ano passado. Aí eu seria a favor. Mas da maneira que entrou, sem transparência, sem publicidade para a população, eu fui contra um projeto que, no meu ver, passou por cima do regimento interno. Olha só, pessoal, nós abrimos o espaço para o presidente da Câmara daqui de Rifaina para que ele gravasse entrevista com a gente, mas eles preferiram mandar uma nota para a gente. Eles afirmaram que o projeto respeitou todos os prazos do regimento interno, afirmaram que o projeto estava disponível para todos os vereadores na quinta-feira e que o vereador Marcos foi chamado na quinta mesmo para tomar ciência do projeto. Eles afirmaram ainda, André, que na sexta-feira o texto já estava disponibilizado no site da Câmara para toda a população. A Câmara afirmou ainda, André, que o vereador poderia ter apresentado a emenda na segunda-feira mesmo, durante a sessão, isto porque o regime de urgência, ele permite isso mais que o vereador não o fez. Eles finalizaram, André, afirmando que a urgência foi necessária para atender o prazo estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É com você, André. É, foi uma verdadeira vergonha o que aconteceu nessas câmaras. A gente tem acompanhado desde o ano passado, né, que esses aumentos aí de 70, 80, 100%, né, esse ano tem eleição. Então, que o eleitor fique atento. E se o vereador votou favorável a esse tipo de aumento que é vergonhoso e absurdo, não vote nesse vereador. Faça um limpa aí na Câmara. Renove, pelo menos, né? Obrigado, Fernando, pelas suas informações.